Olá a todos, vamos ver agora a reforma da Igreja de São João Clímaco, que recebeu a construção de uma nova fachada com um novo átrio, a reformulação da nave com as esquadrias, a pintura, e o presbitério, que recebeu três degraus, uma nova configuração circular, a parede de fundo, que atua como um retábulo para receber a iconografia, e as paredes referentes às pinturas dos anjos e os antepalos que receberam os vitrais dos Dez Mandamentos. Tudo isso deu uma nova constituição arquitetônica e artística, que veremos agora. O presbitério foi assim constituído. Foram construídos três degraus circulares, o que reclama uma centralidade. Nesse centro geométrico é disposta a mesa do Altai. Temos o ambão e a pia batismal seguindo o mesmo padrão. Ele recebeu folhas de latão com símbolos que são dispostos do seguinte modo. No altar, o cordeiro com trigos e uvas. No ambão da palavra, os tetramorfos, os símbolos dos quatro evangelistas. E na pia batismal, as águas. No fundo, temos o retábulo, a parede, que é similar a um livro aberto. No centro da pintura iconográfica, temos o Cristo Pantocrato. Atrás dele, temos o círculo, sinal de unidade, de comunhão. Abaixo de tudo, temos São João Clímaco, que contempla esse mistério. São João Clímaco escreveu a obra A Escada Celeste, o Clímax. E ele tem 33 capítulos, similar à idade de Cristo, 33 anos. Os três últimos degraus, capítulos, são constituídos pela fé, esperança e caridade. O anjo da fé tem a vela. O anjo da esperança tem a âncora. E o anjo da caridade tem o coração. Estes são símbolos frequentes desde a época paleocristã, na história. Nas duas abas do painel, temos o Natal, nascimento de Cristo. E no outro lado, o Pentecostes, nascimento da igreja. Portanto, fazemos referência a dois nascimentos muito importantes na teologia. Nascimento de Cristo, nascimento da igreja. Pentecostes, vinda do Espírito Santo. Acima da porta da Capela do Santíssimo, foi feito um painel com anjos também. Referência ao Clímax também. E no outro lado, outro painel vertical com anjos, que pontua o local onde fica a estátua de São João Clímaco, com o seu ícone. Essa estátua foi uma doação do doutor João Mendes, jurista histórico no Brasil. Ele que doou a propriedade para a igreja. Depois, temos outro ponto importante nessa configuração. Onde temos os vitrais dos Dez Mandamentos. E por que eles foram feitos? Havia, antes de tudo, uma necessidade acústica ali na extremidade da igreja. Ali tem um corredor que cria um pouco de barulho. Tínhamos que fazer um isolamento. Então, ali nós pensamos algo grandioso ao invés de um simples anteparo. Então, ali foi feita uma grande estrutura, bem alta, com os Dez Mandamentos. Que fazem referência a Moisés, que viveu e passou no Egito, no Monte Sinai. E também fazemos ali uma referência, uma memória ao Padre Beno, que escrevia os Dez Mandamentos na igreja. Portanto, resgatamos a memória do antigo pároco. E fazemos também menção a Moisés, que passou pelo Monte Sinai. E o Monte Sinai foi o mosteiro justo que São João Clímaco foi abade. Essa retomada do Monte Sinai cria uma ponte, portanto, muito bonita entre a passagem de Moisés no Monte Sinai. E assim como remonta a passagem de São João Clímaco no Monte Sinai. Isso é muito rico para a arte sacra, muito rico para a igreja, muito rico para os homens de fé. A nave da igreja recebeu novas esquadrias, que eu projetei. As esquadrias são as mesmas, tanto das portas quanto das janelas. Reforçando o vínculo de unidade arquitetônica no todo da igreja. No Largo de São João Clímaco foi construído um novo átrio da igreja. Novas rampas que dão acesso aos cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção. Com isso, a situação urbanística se tornou mais bela. A arquitetura se tornou mais vinculada com a cidade. Além de se criar ali um pôr... A cidade é um pôr... A CIDADE NO BRASIL